Para mim, sou conversar com Alexandre, aí parece que eu tenho um beijo bem grande, eu tenho um beijo bem grande na testa, aí não dá. Eu já vi vocês aí para explicar a situação, porque o que eu estou percebendo, não tenho viado, não estão buscando viado, o próprio José Mar me fala que já liberou o secretário de Finanças, o secretário de Administração, o que me fala isso, o secretário de Administração, o que me fala, só que até o momento não recebe, não fala, não dá uma explicação. O que mais enxateia é isso, você manda aos ofícios e não tem resposta nenhuma, não tem resposta. Não recebeu, então nós estamos com o servidor, por custar, às vezes, a viva, sem reajuste, até o momento, nem previsão de reajuste do servidor, que é a data base da nossa em São de Janeiro. Aí eu trouxe essa discussão, conversando e eu, o colega Rúdio, o Tevano. Com a gente, sendo que o principal interlocutor desses dois é o secretário Alexandre, até porque quando a gente senta para tratar de questão financeira, há necessidade de se fazer um estudo de impacto. Quanto que é, quanto que está sendo proposto. Quem esteve aqui na primeira Assembleia, a gente discutiu e fez uma proposta de reivindicação de 10%, para recorrer algumas perdas que a gente teve. A gente disse que todas as contas são fechadas para a gente. Nem ela, nem já que a gente atende o telefone, não correu para a secretaria, mas institucionalmente, institucionalmente, o que a gente fez, o que institucionalmente não nos tem recebido, como o Marcos Sofa, que recebeu o colegião de pré-traneiro. Primeiro, essa semana, nós enviamos um ofício à Câmara dos Vereadores, solicitando que nos informe quaisquer projetos de lei que sejam tramitados em favor ao bom do servidor, relacionados aos direitos dos servidores. Por quê? Esse projeto de lei, essa lei que está em vigor ali, ela também pode ser a nossa presença, ser a nossa presença mesmo. Infelizmente, não há uma obrigatoriedade do Poder Público, nem avisar o sindicato, mas, como órgão público de transparência, seria salutar, nos avisar o sindicato. Estamos com um projeto de lei, nós estamos aqui para contribuir, se vocês fossem, não são leis. Ah, nós estamos aqui com um projeto X e Z. E o que vocês podem contribuir? Se não contribuir em nada, pelo menos está ciente, por exemplo, na situação que aconteceu ali, de firma, lei e recurso do decreto, se nós forjéssemos, estaríamos aqui como pedidos para que as coisas sejam resolvidas. Essa é a ideia. Uma nova sociedade de finanças, que não teria algum problema em que lá está o dinheiro. O gabinete não tem o dinheiro. E o que vocês podem contribuir em que a falta de falácia? Ainda, eu estou aqui com os colegas, 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 colegas. Então os secretários foram nem tão orgulhoso com a dojão, porque ele nunca despaixou com a secretária do final, e eles vão atender, que ele não atende, de maneira de bom, vamos aplaudir a secretaria do final, não há terça-feira, ferrado, com a dojão, com vocês, e a minha filha, com a dojão, com os senhores, que era a minha filha, com o grande tempo que eu não sei, de colegas de trabalho. A única recurso não vai ter, os recursos para a secretaria do final, Então, lembrando, nesse chão, uma conversa aqui é um beijo e um saludo.